Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Tudo Sobre Ações aqui no canal da Genial. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e hoje eu tô aqui pra fazer o terceiro episódio. E eu quero já agradecer antes de começar o feedback nos episódios passados, né? Bastante comentário, bastante like, muita sugestão pra vídeos futuros. Então hoje, obviamente, já quero trazer essas sugestões que vocês deram nos últimos episódios, mas também deixo em aberto aqui pra você já comentar alguma empresa que você queira ver nesse quadro. Que lembrando, sai todo domingo às 8h15 da noite, beleza? Bom, aqui na minha tela vocês já vão poder ver que hoje o episódio é sobre 3R. O pessoal pediu e aqui estamos nós pra fazer esse episódio e esse vídeo novamente. A gente já fez no passado um podcast sobre 3R aqui no canal da Genial, mas nunca fizemos o Tudo Sobre Ações. Então essa é a primeira vez, obviamente. Bom, pra você que não sabe, 3R Petróleo é uma empresa do setor de óleo e gás, mas ela é focada no redesenvolvimento de campos maduros. E esse redesenvolvimento de campos, ele é campos que eles chamam de onshore, que é na terra, e campos em águas rasas, que eles chamam de shallow water. Então essa é a grande diferença, eu até trouxe esse gráfico aqui, gráfico não, né? Essa imagenzinha pra vocês, pra mostrar a diferença entre uma empresa que faz a exploração, por exemplo, e uma empresa que tá na parte de produção, no redesenvolvimento de campos. Então quando você olha uma Petrobras, por exemplo, da vida, você vai ver que Petrobras tá também presente nessa primeira parte aqui da cadeia, que é a exploração. 3R não. Então acho que sim, se você quiser colocar uma grande diferença entre as duas empresas, é que uma explora e tem o risco exploratório, o que isso significa? Você pode furar simplesmente a terra e não achar petróleo nenhum, e aí você vai ter gastado milhões e milhões de reais, e já a 3R você não tem esse risco, porque o campo já foi provado, já produziu, já tem ali uma reserva comprovada, vamos colocar dessa forma. Beleza? Bom, por que a gente gosta de 3R? E aqui até mostrando agora pra vocês um pouco no telão, o pessoal deu essa sugestão nos últimos episódios, então a gente vai fazer um mix entre usar o telão e usar também aqui a tela. Bom, primeiro, eu acho que grande ponto aqui que a gente sempre fala, crescimento. É uma empresa que tá nos primeiros momentos, vamos colocar assim, do redesenvolvimento dos campos, e a gente deve ver essa produção nos próximos anos aumentar cada vez mais. Por que isso é interessante? Porque a tese da empresa tá totalmente focada nesse ponto. Conforme o tempo passa, a produção aumenta, a empresa consegue gerar mais resultado, tá? Você tem também aquisições desses campos maduros que a gente falou, que foram feitas a múltiplos bastante atraentes, e aí eu vou deixar já aqui a sugestão pra você ler o relatório que a gente tem na plataforma Genial Analisa, que tem ali todos os cálculos com os múltiplos, com os dados de quanto foi pago em cada um dos campos, isso é super legal de você entender. Como eu comentei pra vocês também, o zero risco exploratório, e obviamente o risco exploratório é onde as empresas podem chegar aí à falência, né? Porque se você gasta muito dinheiro pra explorar e não acha petróleo, você gasta tudo, acaba o dinheiro, e aí no fim do dia você não tem resultado, né? Aquilo não te gera nada. Você tem a maior parte das aquisições foram feitas onshore, e aí você tem um baixo lifting cost. Pra você que não sabe o que é o lifting cost, é basicamente o custo ali de você pegar o petróleo no fim do dia, vamos colocar assim dessa forma básica, e você também tem receitas dolarizadas. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que o dólar sempre valoriza, é interessante que você também se proteja, de certa forma, da desvalorização do real, e aí a empresa, como ela tem essa receita dolarizada, depois ela acaba repassando isso, não só pro seu próprio resultado, né? Mas também pro seu acionista, não só em forma de dividendos, não é o caso aqui de 3R, mas também você vai ter a valorização da empresa ao longo do tempo, né? Ela vai gerar mais grana, vamos colocar dessa forma, em real, dado que a gente tem o dólar cada vez mais subindo, certo? Bom, acho que aqui é super legal de falar, aqui é a grande ideia que a gente sempre colocou, e que eu coloquei pra vocês. Qual que é a tese da empresa? Produção aumentar a cada ano, a cada mês, a cada trimestre, por exemplo. E é isso que a gente vem vendo na empresa, tá? Então a gente sai em janeiro de 22, uma produção ali de 8,900, vou colocar dessa forma, e a gente chega no futuro, lá em agosto de 22, a 16,237. Por que que isso é bom? Porque, de novo, a tese da empresa tá nisso. O que que seria ruim? Se a gente visse essa produção começar a cair cada vez mais. Se isso começa a cair, a gente tem não só um desalinhamento das expectativas dos acionistas, mas também a gente tem, muito provavelmente, umas cotações que vão começar a ser apertadas, no sentido de ter uma pressão vendedora. Então, se a sua tese dá errado, eu sempre costumo dizer isso, se a tese começa a dar errado, se as coisas não vão de acordo com as expectativas, a gente sempre tem algo de ruim para as cotações da empresa. E não é isso que você quer, obviamente. Então, de novo, é interessante que a gente veja essa produção histórica, tá, de barris por dia, aumentando cada vez mais. E conforme isso vai melhorando ao longo do tempo, a gente vai vendo uma empresa gerando cada vez mais resultado. Certo? Aqui também eu queria mostrar para vocês, até trocando de tela aqui também, porque é interessante, só para ficar um pouco mais fácil de vocês verem, tá? A gente tem a produção por campo. Então, lembra que eu comentei no começo? A 3R vai lá, compra os campos, que já foram, né, vamos colocar assim, explorados, e aí ela vai lá e redesenvolve aqueles campos para melhorar a produção e para tirar uma gordura extra, tá? Colocar nessa palavra do dia a dia, sim. A gente tem campo de Macau, que é o maior, tá? Então, você pode ver aqui a evolução da produção desse campo ao longo do tempo. A gente tem Rio Ventura, que aqui é essa corzinha, esse cinza mais claro. A gente tem Recôncavo, veja como isso tem melhorado. Peroá e aqui em cima os outros campos. Então, de novo, é sempre um mix na empresa entre campos maduros, tá? Que já estão, já foram desenvolvidos, a empresa está explorando aquilo cada vez mais, mas também uma diversificação. Não dá para você colocar sempre a sua, todas as suas cartas, vamos colocar assim, em apenas um campo, certo? 3R tem efeitos de forma bem interessante, tanto é que a gente viu um resultado super interessante para a empresa ao longo dos últimos tempos. Bom, qual que é a recomendação aqui? E aí, não sou eu que estou dizendo, apesar de gostar também da empresa, é o nosso analista, o Vitor Souza, vocês devem conhecer ele, caso vocês assistam os nossos podcasts aqui no canal. Mas ele tem uma recomendação de compra para a empresa, preço-alvo de R$119,00, e você pode ler, como eu disse, os relatórios dele lá na plataforma de Neonalisa. Bom, acho que agora uma consideração super interessante, né? O nosso analista falou que aqui é uma recomendação de compra com preço-alvo de R$119,00. Só que o que a gente viu nos últimos meses aqui é que 3R tem sofrido pra caramba na Bolsa, né? As cotações têm pressionado bastante para cair. Então, de fato, as ações foram caindo ao longo do tempo. E por que isso acontece? Acho que o primeiro ponto, renda variável varia, essa volatilidade, essa oscilação, ela é normal, ela sempre vai acontecer. Mas também a gente tem uma empresa que ela está ligada ao preço do petróleo, né? A gente viu as cotações do petróleo também estarem mais pressionadas. A gente tem risco de recessão, toda uma questão também macroeconômica que pode afetar a empresa. Mas, de novo, o que é interessante de você colocar na sua cabeça quando você é um investidor de longo prazo? E é isso que eu estou tentando pregar aqui nesse quadro tudo sobre ações. É que você compre empresas boas, que você acredita, que você queira carregar ao longo do tempo, e que elas estejam com preços mais baixos. Então, fique até feliz que uma boa empresa esteja caindo, porque você consegue, com a mesma grana, comprar mais ações. E como eu comentei para vocês, lembrem, tá? Aqui é uma empresa que a gente tem zero risco exploratório, é uma empresa que a gente vai olhar bastante crescimento, então é normal que ao longo do tempo a gente vá vendo essa empresa trazer cada vez uma produção melhor, e as cotações devem, no longo prazo, convergir a isso, ou seja, devem subir. E de novo, receitas dolarizadas, todas aquisições a múltiplos super atraentes, então esses pontos aqui fazem uma empresa, como 3R, né, ser de fato uma empresa robusta, e ser uma empresa que, por longo prazo, é interessante você ter na sua carteira. Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio do quadro tudo sobre ações. Lembrando, se é um investidor de 3R, ou queira até às vezes adicionar alguma informação aqui, comenta aqui embaixo, é super legal que a gente tenha esse debate, e que você, se tiver uma opinião às vezes diferente da minha, comenta aqui também, é super legal, porque a gente vai enriquecendo, e no fim do dia todo mundo vai aprendendo cada vez mais. E lembrando, qualquer sugestão para o próximo episódio, comenta aqui a empresa que você queira, e aí eu vou fazendo os slides aqui e vou trazendo para vocês. E óbvio, aqui no primeiro comentário fixado do YouTube, aqui onde eu mesmo vou colocar o canal da Genial, vai ter o link da plataforma Genial Analisa com o link dos relatórios de 3R. Então vai lá, leia, enfim, tire suas dúvidas depois com o Vitor Souza, ou enfim, depois siga também ele lá nas redes sociais. Tamo junto, pessoal, um forte abraço, até o próximo episódio. Fui.